A divisão da Receita Municipal aqui de Rolim de Moura passou por algumas atualizações. O sistema, que foi do dia 24 a 28 do mês passado, e hoje voltaria a atender a população normalmente. Viemos aqui acompanhar, ver como é que estava sendo o trabalho, se já o sistema já voltou para atender a população rolimorense. Quem chegou aqui agora pela manhã ainda encontrou o sistema fora do ar. A equipe técnica está tentando resolver o problema, já finalizando para atender a população rolimorense. Alguns moradores de Rolim de Moura já estão aqui, como vocês podem acompanhar, o Cher vai mostrar aqui agora. Já estão aguardando o sistema voltar para atender, viu? Mas por enquanto, quem vinha agora pela manhã na prefeitura ainda não encontrou o sistema funcionando. Perguntei para a diretora aqui de divisão, ela nos informou que os técnicos já estão trabalhando. A qualquer momento volta a atender a população rolimorense.